Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. A pandemia do novo coronavírus afetou uma série de empresas, em especial as companhias de varejo, que tiveram que ficar por um longo período de tempo com as suas portas fechadas. Nesse caso, quem tinha uma estratégia online avançada conseguiu se sair melhor. E esse é o caso do Magazine Luiza. Na noite desta segunda-feira, a rede varejista da família Trajano divulgou os resultados do seu terceiro trimestre de dois mil e vinte e eles mais uma vez foram surpreendentes. As vendas totais somaram doze vírgula quatro bilhões de reais, um avanço de oitenta e um por cento. No comércio eletrônico, o resultado foi ainda melhor. As vendas avançaram cento e quarenta e oito por cento. No trimestre, a Magazine Luiza vendeu sessenta e seis por cento de seu faturamento pelo canal online. O que explica esse desempenho? O Magazine Luiza foi uma das primeiras empresas do varejo brasileiro a apostar na estratégia de multicanal. O que parece óbvio hoje não era há muitos anos e o Magazine Luiza resolveu integrar muito antes dos outros concorrentes, tanto o seu canal online, com as suas redes físicas, com as suas lojas físicas. Com isso, a empresa se tornou numa das queridinhas dos investidores. Neste ano, no meio desta pandemia, as ações do Magazine Luiza estão avançando quase cento e vinte por cento. A empresa vale cento e setenta e três bilhões de reais e é a rede varejista mais valiosa do Brasil. Mas a concorrência está aumentando e a concorrência vem para o Magazine Luiza de um velho e conhecido rival. Eu estou falando da Via Varejo, que é dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio. A Via Varejo, neste ano, tem feito uma série de aquisições de startups e tem avançado de forma acelerada na sua estratégia digital. Na segunda-feira, a Via Varejo comprou uma fatia minoritária do distrito, que é um hub de inovação de startups. Com isso, a Via Varejo vai ter um acesso privilegiado a mais de trezentas startups. Como a gente pode observar, a concorrência no setor de varejo e no varejo digital vai ficar cada vez mais acirrada. Bem, pessoal, é isso aí. Eu sou Ralf Manzoni Júnior e este é o Nelfeed na Pan. Mais informações em Nelfeed ponto com ponto BR. E até mais.